E aí meus amigos da turma do Padre Ciclo, tá iniciando agora a segunda trilha dos amigos do Cabo de Santo Agostinho aqui em Pernambuco. Oi galera, vamos fazer a roupa de lá, poeira, a hora da calcura. É isso aí meu amigo, vai ser pau! Aqui começa de fato a segunda trilha pela paz do Cabo de Santo Agostinho. Já passaram muitas motos, e agora começa a passar a turma de quadro em cima. Vamos lá, vamos lá! Ciclo, 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 Ciclo. Ciclo, 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 Ciclo. Ciclo, Ciclo. Ciclo, Ciclo. Ciclo, Ciclo. Ciclo! You nessa paisagem? Maravilhosa? Ciclo! Cos vale do chico espaçoado aqui. Beleza! Olha o peito da mata Maravilha Cagando Cagando E aí, como é que tá a trilha? A trilha tá show de bola, parabéns aí a organização Esse ano, como a gente esperava, tá com pouca lama Mas ainda tem uma filha pela frente Vamos ver o que é agora Vai bolado, tá show de bola, meu irmão, parabéns, valeu É isso aí bolado, vamos dar pau aqui na trilha, meu amigo A turma do Padre Vicente tá no pressão A gente teve que fazer um retorno Aqui pela BR Porque o UTV não passava No local ali específico Então já que entrou todo mundo junto Vamos todo mundo junto aí Fazer esse retorno, vamos lá O pessoal já tá lá na frente Vou acompanhá-los agora Vamos lá Vamos lá Tchau 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 Tchau